Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, bebida, balada, eu sou o fim do goleiro Outubro, ataque, todas sagas, toda fogosa Se a gente faz sentido, o love que te fala É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Tu pedindo, botinho, botando, vai até de manhã O love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Tu pedindo, botinho, botando, vai até de manhã Tu brota aqui, todas sagas, toda fogosa Se a gente faz sentido, o love que te fala É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Outubro, pedindo, botinho, botando, vai até de manhã O love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Dá um bitinho aí, quem vai viver e vai até de manhã Olha aí, Cléberchum Galatazinho Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim, se vai ser sempre assim Se vai ser sempre assim, o Natanzinho, na balada Eu sou bem, eu vou ver O Natanzinho, toda sagas, toda fogosa E a gente faz sentido, o love que te fala É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Tu pedindo, botinho, botando, vai até de manhã O love gostosinho, safadinho, vai até de manhã Tu pedindo, botinho, botando, vai até de manhã Tu vai mais sempre voltar O meu quarto é o fim da roda Chega jogando, chute, tira a casinha, safadinho A gente vai até de manhã O Natanzinho, o Natanzinho Felipe Agosto O Natanzinho